A favela tá milhão, o baile tá milhão A favela tá milhão, o baile tá milhão O DJ que tá tocando, ela já vem na posição Ela vai passando, sarrando a bunda nos irmãos Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e push também Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e push também É o Caioque É o Caioque Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e push também Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e push também Também